Eu nunca tive nada, mas tudo o que eu sempre tive foi fé Visão da madrugada pros moleque de hoje em dia ter fé Da vida leva nada e se eles pagam pra ouvir minha levada Deve ser consequência de todas cinco que eu já tava de pé Eu nunca tive nada, mas tudo o que eu sempre tive foi fé Visão da madrugada pros moleque de hoje em dia ter fé Da vida leva nada e se eles pagam pra ouvir minha levada Deve ser consequência de todas cinco que eu já tava de pé Só complica se fala de nós, nego implica demais De novo com as garrafas no jet, da vida eu quero mais Manda a letra agora vira hit, manda as notas agora pro meu bolso Chama o Cassio pra virar no fit, falador escrito e pega fogo Rindo da cara dos cara que falava que isso não era pra mim Hoje eu vou trampar dobrado o beck e os aliado e a dose de gin Botar fogo no senado, esses engravatado não vão me parar Fudendo o sistema e fudendo com a vida que eles querem me dar Causando problema isso tudo é pra ver nossa vida mudar No mesmo dilema família no topo e fumaça pro ar Isso tudo é pra ver nossa vida mudar Eu nunca tive nada, mas tudo que eu sempre tive foi fé Visão da madrugada pros moleque de hoje em dia ter fé Da vida leva nada e se eles pagam pra ouvir minha levada Deve ser consequência de todas cinco que eu já tava de pé Eu nunca tive nada, mas tudo que eu sempre tive foi fé Visão da madrugada pros moleque de hoje em dia ter fé Da vida leva nada e se eles pagam pra ouvir minha levada Deve ser consequência de todas cinco que eu já tava de pé Todos os manos carregando o coração na sola do pé Atividade na disposição pra fazer aquele bom trap Sucesso é consequência do trabalho das pessoas que vieram do nada Respeito a nossa história, o verdadeiro inimigo usa terno e gravata Igual a Kim, essência vem de berço e o talento é um passe livre Não nos critique, não sabe o que passamos pra poder chegar aqui E o céu limite, eu tô voando alto cozinhando esse hit Mesmo anotacando fodas e roubando todo o hype dessa city Um por um, dois pra encher meu bolso Pagando a vista o preço desse sonho Três vezes pela minha família e no quarto trancado escrevi esse trampo Eu sei que é difícil, mas se tornou um vício, baby Igual te querer deitada na minha cama é a melhor melodia Eu fiz com você no bem bom Eu nunca tive nada, mas o do que eu sempre tive foi fé Visão da madrugada pros moleque de hoje em dia ter fé Da vida leva nada e se eles pagam pra ouvir minha levada Deve ser consequência de todas cinco que eu já tava de pé Eu nunca tive nada, mas o do que eu sempre tive foi fé Visão da madrugada pros moleque de hoje em dia ter fé Da vida leva nada e se eles pagam pra ouvir minha levada Deve ser consequência de todas cinco que eu já tava de pé Eu nunca tive nada, mas o do que eu sempre tive foi fé Visão da madrugada pros moleque de hoje em dia ter fé Da vida leva nada e se eles pagam pra ouvir minha levada Deve ser consequência de todas as cinco que eu já tava de pé Nunca tive nada, mas tudo que eu sempre tive foi fé Visão na madrugada pros moleque de hoje em dia até fé Na vida leva nada e se eles pegam pra ouvir minha levada Deve ser consequência de todas as cinco que eu já tava de pé